Entenda a origem da religião judaica. O judaísmo é uma das religiões mais antigas e influentes do mundo. De acordo com a tradição judaica, a prática religiosa teve origem quando Abraão foi ordenado por Deus para liderar o seu povo a abandonar a Mesopotâmia, região onde morava, e fosse em busca da terra prometida. Eles foram levados para Canaã, terra do povo cananeu, atual território da Palestina, e lá permaneceram até quando o local foi assolado pela fome. Com isso, eles migraram para o Egito, onde os judeus foram escravizados por muitos anos até que, no século XII a.C., o profeta Moisés os levaria de volta à terra prometida. Após retornarem a Canaã, os judeus que até então se chamavam hebreus formaram o reino hebraico, sendo este formado pela junção das doze tribos da região. Neste período, a religião judaica ganhou muita força. Posteriormente, o reino hebraico seria derrotado pelo rei Nabucodonosor II, tendo este tomado a terra e obrigado o povo hebreu a irem para a Babilônia, onde foram escravizados. Após a libertação da escravidão imposta pelo Império Babilônico, os hebreus passaram a ser chamado de judeus e retomaram sua terra novamente. Depois disso, os judeus enfrentariam diversas batalhas, até serem expulsos definitivamente em 135 d.C. pelo imperador Adriano de Roma. Historicamente, o termo judeus se originou da tribo de Judá, uma das doze tribos de Israel. A religião é baseada na crença em um único Deus e seguem os ensinamentos contidos na Torá, o livro sagrado do judaísmo. As festividades e celebrações judaicas são essenciais para a prática religiosa e incluem importantes eventos, como Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, Yom Kippur, Dia do Perdão, Chanukah e Pessah, Páscoa Judaica. O judaísmo teve uma profunda influência na civilização e na cultura, contribuindo com valores éticos e morais que permeiam a sociedade contemporânea. Gostou do vídeo? Siga o perfil para mais curiosidades!